Meu nome é César Nazário, sou candidato a deputado estadual pelo Partido DC, Democracia Cristã. Meu número é 27777. Vou defender a bandeira da segurança pública. Conheço porque convivi. Pressão melhorar a qualidade de atendimento à mulher vítima de violência. Não esqueça, César Nazário é 27777. César Nazário, nosso deputado estadual é 27777, é 27777, é 27777, trabalho, transparência, segurança e justiça social. César Nazário, nosso deputado estadual é 27777.